Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores e Srs. Deputados, a intervenção do Sr. Deputado João Almeida decretou a hibernação do CDS e a ressurreição do Partido Popular. Aliás, a intervenção do Sr. Deputado João Almeida deu-nos a saber que a partir de agora o CDS vai pedir para sair das fotografias das coisas más do anterior Governo. O CDS vai tentar fingir que não fez parte da anterior governação. O PCS e o CDS foram o Governo desde Junho de 2011 até há dias. O caso Banif desenrola-se nos últimos três anos, isto é, desde o final de 2012 até há dias. Ora, o caso Banif é da inteira responsabilidade do anterior Governo, o PSD e o CDS. Nesse período o Governo teve toda a informação para intervir atempadamente no Banif e preferiu não fazê-lo. Aqui o Banif foi um banco do Estado durante três anos. O Governo tinha toda a informação para agir e impedir uma derrocada tão pesada para os contribuintes portugueses. O vosso Governo, o Governo anterior, apresentou oito planos de reestruturação à Direção-Geral de Concurrência. Esses oito planos de reestruturação foram todos chumbados. E é estranho o facto do CDS e o PSD e o anterior Governo não terem ficado alarmados para o chumbro desses oito planos de reestruturação. Mas mesmo assim, os senhores não estavam despertados para a situação dramática que se passava no Banif. E não despertaram quando a senhora Comissária Europeia escreveu à ex-Ministra das Finanças dizendo que o Banif não era viável e era preciso apresentar uma resposta com urgência até março de 2015. Qual foi a resposta do dentro do Governo? Nenhuma. Os senhores não apresentaram nenhum plano de reestruturação até março de 2015. Em dezembro de 2014, o Banif não conseguiu pagar o empréstimo de 125 milhões de euros ao Estado. Os senhores também continuaram a não estranhar essa situação e não despertaram para a situação difícil, dramática, em que se encontrava o Banif. E depois, não era estranho, os senhores não estranharam a desvalorização bolsista de cerca de 98% ou 99% do Banif. Isso não dizia e disse à opinião pública que o banco se encontrava numa situação extremamente difícil, mas os senhores continuaram indiferentes e sensíveis à situação. O Governo PSC e CDS tinha ou não tinha toda a informação para intervenir o Banif e com isso evitar esta conta de 2.255 milhões de euros, tinha toda a informação e devia ter agido, mas não o fez. Mas por que razão não o fez? Por razões de gestão do calendário eleitoral. Isso está à vista de todos. Por que razão não foi possível adiar esta decisão para mais tarde? Por três razões. Primeiro porque a venda voluntária do Banif falhou no dia de 18 de dezembro. A segunda razão é que na passada segunda-feira o Banif ficou impedido de se financiar junto do Banco Central Europeu. E uma terceira razão é que o mecanismo europeu impediu, não atribuiu a licença a um banco de transição. E portanto só havia aqui duas saídas legais. Ou a resolução com venda que foi a solução adotada ou a liquidação do banco. E a liquidação do banco tem um custo muito superior à resolução com venda, um custo superior ao dobro da resolução com venda. O CDS votou contra esta solução, a este orçamento ratificativo na generalidade, embora que na Madeira e nos Açores tenha votado a favor, mas aqui no Parlamento Nacional acaba por votar contra. O que é certo é que ao votar contra está a dizer que preferia outra opção, o despedimento de 1.600 trabalhadores. Impacto negativo nas economias dos Açores e da Madeira. O esvaziamento do Fundo de Garantia de Depósitos. E também uma crise contágio ao setor bancário. Esta, para nós, Sr. Primeiro-Ministro, sabemos do Governo, foi a solução mais acertada que defende melhor os interesses contribuintes e o interesse nacional. Obrigado. Muito obrigado.